Eu estou olhando a consistência da tinta, então a tinta ainda está um pouco espessa para o cone, então eu tenho que deixar a tinta um pouquinho mais. O ponto da tinta para o cone é aquele ponto que você pega um bolhador, coloca o bolhador na tinta e quando você sobe, que forma que a tinta sobe junto, aquela parte da tinta que subiu junto, ela sobe e depois ela vai devagarinho se acomodando, mas ela não se acomoda completamente, não pode ser muito líquida, porque senão não dá o alto relevo, ela se espalha.